1, 2, 3, FUNK! Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou trazer um cozinho comigo E no vídeo de hoje eu vou trazer um estrogonofe E vou mostrar para vocês como que eu faço o meu estrogonofe E eu vou fazer o estrogonofe de frango E vai ser um quadro fixo aqui no canal Eu sempre vou trazer alguma receitinha que é cozinho comigo E se vocês quiserem que eu prepare alguma receitinha Por exemplo, uma macarronada, uma lasanha Aí vocês deixem aí no comentário Que eu posso estar trazendo em um próximo vídeo E eu espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o seu like E se essa é a sua primeira vez aqui no canal Já te convido a se inscrever Ativar o sininho das notificações Para receber todas as notificações dos próximos vídeos E aqui eu já separei algumas coisas Que eu vou utilizar para fazer o estrogonofe Eu vou utilizar alho Cebola Vou colocar também um tomate Creme de leite Aqui tem um pouco de molho de tomate E ali tem ketchup Aí eu vou utilizar este frango aqui Eu nunca utilizei este frango Mas hoje eu vou utilizar ele Aqui ele fala que é filé de peito em cubos E ele já é meio que pré-cozido Então não vou precisar ferventar Porque quando é de frango assim Eu sempre gosto de dar uma ferventadinha Mas aí como que ele já é meio pré-cozido Eu já vou começar a preparar já A receitinha mesmo do estrogonofe E aqui ó Já vou separar aqui nessa ferventadinha O suficiente para... De frango, né? Para poder fazer o estrogonofe Eu vou colocar aqui ó Vou fazer só para o almoço mesmo E só para o almoço do meu esposo Vou utilizar esta quantidade E este aqui ó Eu vou guardar Agora ó Vou picar as coisas, né? Vou descascar, triturar o alho O frango aqui eu coloquei um pouquinho de água Para deixar de molho Porque está meio congelado um pouco, né? Aí eu vou estar descascando o alho, ó Eu vou estar descascando o almoço do meu esposo So a love so free in a world of our fantasies Flying on track against the sky, high city These are childhood dreams It's how we used to be We were kings and queens In our childhood dreams In our childhood dreams Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Já piquei as coisas que eu vou utilizar para fazer o estrogonofe, ó A cebola O tomate O tomate eu coloco com semente e tudo E aqui nesse triturador aqui, ó Tem alho Então agora eu vou começar a fazer o estrogonofe Aqui na panela eu vou colocar um fiozinho de óleo Esse daqui é banho de porco, né Eu vou colocar só um pouquinho mesmo, ó Só uma colher Coloquei, ó, só a colher mais ou menos De óleo Porque eu gosto de colocar bem pouquinho óleo E agora, ó Eu vou colocar o alho Gosto de bastante alho Dá uma picadinha nesse alho Vou colocar a cebola E ó A cebola já deu uma murchadinha Não gosto de fichar muito a cebola Para ficar muito fria Aí eu já venho colocando o frango, ó E agora, ó Antes de colocar os temperos Vou deixar esse frango Dar uma cozinhadinha Vou tampar ele aqui Vou deixar mais ou menos uns Uns cinco minutinhos Aí depois eu começo a colocar os temperos Aqui, ó Já passou uns cinco minutinhos Já coloquei até um arroz aqui no fogo, né E aqui o frango está cozinhando Ele soltou um pouco da água Que fica, ó Soltou um pouco da água E agora eu vou colocar os temperos Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino Um tanto assim, ó Um pouco de pimenta do reino Vou colocar também um pouco de páprica E eu gosto mais de tempero assim Mais caseiro mesmo Um pouquinho de páprica Essa é páprica picante Vou colocar também um pouquinho de tempero baiano E um pouquinho de pimenta do reino E um pouquinho de pimenta do reino E um pouquinho de pimenta do reino Acho que é curry que fala, né Um pouquinho Vou colocar só um pouquinho Porque esse daqui Ele pega bastante gosto E agora, ó Eu vou mexer Bem E vou colocar um pouquinho desse sal aqui, ó Que ele é um sal temperado Tem bastante Vários temperos também dentro dele Eu vou pôr só um pouquinho Porque esse frango Ele já é meio temperado, né Aí eu vou mexer, ó Pra ficar bem temperado Eu gosto de uma comida bem temperada E agora, ó Eu vou colocar o tomate Coloquei todo o tomate aqui dentro, ó Vou colocar também Um pouquinho de água Pra poder cozinhar o frango, ó Pra... Pro frango ficar bem macio E eu vou deixar essa água secar, né Pra mim vir com os molhos Que é molho de tomate O ketchup E o... E o creme de leite E agora eu vou deixar cozinhar aqui, ó Vou deixar cozinhar Vou abaixar um pouco mais o fogo, ó E vou deixar cozinhar aqui, ó Uns 10, 15 minutinhos E depois eu venho colocando As outras coisas E eu também vou mostrar tudinho pra vocês A comida fica pronta Eu vou lavar essa louça aqui Que fica, ó Porque depois que, na hora que a comida estiver pronta A louça já está É... Tudo limpinho Gave you too much, now I'm swallowed Now I'm a fool While you're breaking rules Dangerous path that'll follow Go on, just do what you do O frango já secou a água, ó Como vocês podem ver Já está bem sequinha a água E agora eu vou colocar o molho Vou colocar primeiro O molho de tomate, ó Aqui tem um pouquinho Nessa vasilha Nesse negocinho aqui, né Tem um pouquinho Vou colocar, ó O molho de tomate Vou colocar também já O ketchup Vou colocar duas colheres de ketchup Eu gosto de colocar ketchup Tem gente que não coloca Mas eu gosto de colocar Mas eu gosto de colocar E já tem gente que gosta de colocar Mostarda E eu já não sou muito fã de mostarda Então eu vou colocar duas colheres de ketchup Vou mexer, ó Bem Vou deixar aqui mais uns Um minutinho mais ou menos E já vou colocar o creme de leite Vou esperar só dar uma fervura nesse No molho, né Já vou colocar o creme de leite O molho já deu uma fervida, ó Já está borbulhando E agora eu vou colocar o creme de leite Vou colocar toda essa caixinha Porque eu gosto que fique com bastante molho E eu gosto que ele fique assim, ó Mais vermelhinho mesmo E aqui, ó Vou fazer a mesma coisa, né Vou deixar o... Um minutinho Ferver E já está pronto o estrogonofe Acho que eu vou colocar mais uma colher de ketchup ainda Para ficar mais vermelhinho Ó, vou colocar mais uma colher de ketchup Para ficar bem vermelhinho O ketchup deixa meio docinho, sabe? Mais uma colher Vou deixar ferver o molho aqui, né E daí já está pronto, ó E o almoço ficou pronto, ó O estrogonofe de frango O arroz Aqueles negocinhos que ficam meio pretinho em volta É por conta que eu uso sal temperado, né Aí tem vários temperinhos dentro E lá, ó A batata palha Então, agora é só almoçar Meus amores Eu estou passando aqui Para encerrar o vídeo E como vocês viram É uma receitinha bem rapidinha E fica muito deliciosa E eu espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostarem Não esqueça de deixar o seu like E também o seu comentário A próxima receitinha Que eu posso estar trazendo aqui no canal E se essa é a sua primeira vez aqui no canal Já te convido A se inscrever Ativar o sininho das notificações Para receber todas as notificações Dos próximos vídeos E um beijo Fiquem todos com Deus Tchau Tchau